Nossa, nossa, bate o helicóptero, ai, beleza E aí galera, beleza, no vídeo de hoje eu trago uma gameplay aqui de Battlefield 3, retornando com Battlefield 3 Só que dessa vez na DLC Endgame, no modo de jogo, Keep Through the Flag no mapa Kaiser Railroad É assim que se fala, né? Se não for, foda-se Antes de tudo, de começar essa gameplay, eu queria agradecer demais a uma amiga minha Que é a Elidiane, que foi ela que conseguiu a Premium e as DLCs Então, esse vídeo só tá acontecendo por causa dela E eu li o cara ali, opa, mostra que visguice, santa visguice Esse vídeo só tá acontecendo por causa dela e eu queria tá agradecendo demais ela Por esse apoio que ela deu pro canal e tem um carinha ali, ó E eu, nossa, eu morri mas levei, cara Ela não fazia um tipo de trabalho pro YouTube, nem nada assim Então o que eu posso fazer é deixar o link do Battlelog dela aí embaixo pra vocês adicionarem e jogarem com ela Ela é bem bacana Então é isso aí Então vamos aqui debulhar na Endgame Com o nosso aqui, Havok Eu acho que me deu melhor com o Havok, né? Ou menos pior, né? Eu acabei de entrar nessa partida aqui E vamos falar um pouquinho Ai, olha ali o helicóptero Nossa Nossa senhora Olha o helicóptero lá embaixo, eu não posso perder o lock Eu tenho que lockar primeiro Aí, lockamos primeiro Oh, caralho Não acredito Porra Eu queria falar que eu gostei bastante da Endgame Porque lá atrás Eu acho que os mapas e retratam São bem parecidos com o do Armored Kill Que vem o mapa da neve Vem mapas em regiões, assim, digamos De fazendas, né? E eu gostei bastante E foi por isso também que eu gostei bastante de Armored Kill, né? Então, vamos lá Lá eu vou colocar o helicóptero Eu não sei se ele soltou o flare Não faz nenhuma diferença Então, vamos lá Então, vamos aqui ficar Nessa gameplay bem alternativa Eu acho que eu vou ficar Mais defendendo aqui Do que atacando E falando um pouquinho da DLC Opa, olha lá Vai, 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 vai Aê, foi Eu gostei bastante dessa DLC Por ela lembrar bastante Armored Kill E só dar um pouquinho de depressão Por ela ser a última DLC do Battlefield, né? Battlefield 3 E o filho da puta do cara do picolé Acabou de passar E eu acho que ela é bem legal Por isso E a partida terminou, né? Vamos esperar começar a próxima Para continuar comentando E como eu estava falando Ela lembra bastante Armored Kill E é um dos motivos que eu gostei dela, né? Então Eu acho bacana a DLC Você que não tem a premium Vale a pena comprar separado É uma DLC realmente muito boa Porém, eu não recomendo muito a Close Quarters Mas eu gostei Mas eu gostei Uma coisa que eu gostei da Close Quarters São Olha o helicóptero São os snipers que liberam Mas foi a única coisa que eu gostei Então vamos Olha lá Olha lá Dei disable nele Dei disable Vai, 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 vai Haha Foi pro saco Foi pro saco O HD potato Eu tô foi pro saco Beleza Tem um nego lá embaixo Nossa, vamos Nossa, vamos fazer a volta aqui Vamos apelar bastante Se tiver alguém aqui Na RPG Que tenha Vai ser Nossa Nossa Bate o helicóptero Ai Beleza Dei double kill de Z11 ali, cara Eu sou pro Velho Eu sou pro Vamos lá Tamo aqui na bandeira inimiga E a bandeira já foi capturada E vamos capturar novamente Claro que se não matarem Que é uma coisa que eu duvido muito Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Pegou a bandeira Pegou a bandeira Pegou a bandeira Vamos lá fazer essa gameplay Ficar épica Vamos fazer essa gameplay Ficar épica Vem cá, vem cá Me dá uma corona aí Tio Vamos lá, vamos lá Bora Nossa Caralho Então já vamos pontuar Que fazer Ficar bem bonito A gameplay Né Haha, caralho Então eu Eu gostei bastante Dessa DLC Ela é Ela tá bem legal Vale a pena você Comprar ela por fora Por 1200 Microsoft Points Mas Eu recomendo Se você não tem a Premium Eu recomendo você Comprar a Armored Kill E a Endgame Que são as melhores DLCs Né Então deixa o cara Capturá-la Na nossa bandeira Pra mim poder pontuar E eu acho que tem Um tanque de guerra Aqui E como eu tô com a bandeira O My Ass Tá valendo Gold Nossa, que inglês horrível Essa Que pariu Tá aí, capturamos a bandeira Já, time Aí, só pontuar Vai, vai, pontua Pontua Pontuamos Matou, mas pontuamos Caralho Haha Então acho que ela tá muito bacana Eu gostei bastante Dos mapas dela também Tem um mapa que é tipo Num deserto, assim E esse mapa aqui Da neve E que lembra bastante Do Armored Kill Porém Eu acho que Eu gostei mais Do mapa do Armored Kill Do que do mapa Nossa, que que é isso? Eu não entendi nada, velho Do que Do mapa lá do Ai, peraí Do que desse mapa Do Endgame da neve, né Porque eu acho que Do Armored Kill Ficou mais bonito, etc, né Mas ele não está ruim Nossa Puta que pariu Vai, vai, vai Aê Vimos uma limpa aí Estamos defendendo Isso é uma coisa Muito importante Nossa Uma coisa muito importante De você fazer No Keep Through the Flag É companheirismo, cara É que nem no Modo Rush Se tu não ser companheiro O teu time vai pro saco O teu time perde Então não vai adiantar nada Tu jogar Pra Fazer merda no time Então eu recomendo Faz assim Se tu tiver num squad Com teus amigos conversando Faz o seguinte O squad cabe quatro pessoas Duas pessoas defendem E duas atacam Fazendo isso Com certeza já vai dar pra fazer Uma gameplay bem interessante E É inimigo O que é aqui, cara? Olha a caruda dele Já vai dar pra fazer Uma gameplay bem interessante Então O companheirismo Conta demais E eu vi alguém aqui no canto Eu não sei onde ele tá Mas Eu passo a lambida nele Se tu tiver aqui Não, não está Vamos lá Dá pra ficar aqui Cuidando a bandeira Olha só Nosso time aqui Ele tá Tá jogando bem, ó Nós estamos Tem Nós estamos aqui defendendo E Tem gente lá Capturando a bandeira Ó Já estamos voltando a bandeira Já vamos pontuar Se pontuar Vamos encerrar o vídeo, né? Que Eu trago mais endgame Pra vocês E então Nós vamos pontuar Espero que tenham gostado Deste vídeo Um pouco rápido Porém Legal, né? Fazer o que? Endgame Então galera Obrigado por ter me assistido Até aqui Dê um gostei E um favorito Caso o vídeo tenha sido Épico Coisa que não foi, cara Mentira E deixa tua inscrição aí Pra não perder Ficamos em segundo lugar Então Falou aí, pessoal Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí